É fake news, não é nada disso que você pensar que viu Isso é uma miragem, ela nunca existiu, ela sumiu Vai me matar pelo que eu não fiz, não quero saber, você vai morrer Não me engane, acabei de ver, ela agarrada com você Onde ela tá, por favor me diz, eu vou achar, você vai ver Depois não vai se arrepender, mato ela e você Vim de longe, ela te beijando, vou depenar essa galinha Meu amorzinho tava brincando, é uma trollagem minha vidinha Todo dia você me enganando, não aguenta essa ladainha Vou postar no Instagram os prints das conversinhas Meu amor, não vacilei, isso é apenas uma trollagem Eu sou um cara do bem, devolva o meu WhatsApp Já avisei um bocado de vez, não te dei corno de verdade Você pra mim agora é esse, eu vou pro paredão agora Arrasta, arrapeita no chão Veio para o reg certo, se envolver com o negão Veio para o reg certo, se envolver com o negão Veio para o reg certo, cair nas do negão O que você não vai se arrepender? O que você não vai se arrepender? E aí Legenda Adriana Zanotto